É o missionário da sua casa Você é o missionário da sua casa Você é o missionário da tua rua Você é o missionário da tua rua E não o inimigo não bagunça não Diga o meu bem O inimigo não bagunça não Ô Maraluz, você acredita nisso que você profetizou Você vai cantar com a autoridade com nós Tô assim, vamos lá Na minha casa não Na minha casa não O inimigo não bagunça não Profetize o mal Você acredita nesse mistério, meu irmão? Cadê então a autoridade? Vamos lá Na minha casa não Na minha casa não O inimigo não bagunça não Profetize o mal Na minha casa não Na minha casa não O sangue de Jesus é minha proteção Da porta ao portão Bom, aleluia Mas acredita que o sangue de Jesus está sob os umbrais da tua porta aí Meu irmão Agora pra selar com chave de olho esse negócio E você vai profetizar com o teu irmão também Diga o brilho aí, vai Na sua casa não Aponta aí, vai Na sua casa não O inimigo não bagunça não Profetize o irmão Na sua casa não Na sua casa não O sangue de Jesus é nossa proteção Da porta ao portão Bom, aleluia Olha só o número 15 pra liga, filho Vamos lá Na minha casa não Na minha casa não O inimigo não bagunça não Profetize o mal Na minha casa não Na minha casa não O sangue de Jesus é minha proteção Da porta ao portão Bom, aleluia Passa o alvo Vem me fazer Jesus Bom, aleluia Estava no dia de novo Estava no dia de novo Eu tô em casa nesta noite, meu irmão Teve três mil mil Cairão ao seu lado Mil mil Cairão ao seu lado Mais um mil Cairão ao seu lado Mas tu não será Com a sentida O sangue está guardada por Deus Profetido Ninguém vai sair Na balada Na minha casa não Além joelhos de madrugada Eu tenho proteção, bebê, bebê, acorda, droga, fugia Na minha casa não, Deus bata a minha casa e nós também vigia Temos proteção, amigas já Na minha casa não, o imprimido não é do salão Confedios, irmão, na minha casa não Na minha casa não, o Senhor e o Senhor e o Senhor é minha proteção Na sua casa não, o inimigo não é do salão Confedios, irmão, na sua casa não, na sua casa não O Senhor e Jesus é nossa coleção Na nossa casa não, o Senhor e o Senhor e o Senhor Oh, maravilha! Quando eu me xinga falando, palavra um misericórdia Na minha casa não, ela tem palavra de Deus Tem proteção, esse tal de negócio e separação Na minha casa não, ela tem amor e tem perdão Tem proteção, amigas já Na minha casa não, foi imprimido não é do salão O Senhor e 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 o Senhor O sangue de Jesus é nossa proteção da terra ao portão Diga a poder, a poder, a poder, o sangue de Jesus Macho de olho e outro vai lá Na minha casa não, pela Bíblia nós somos bem orientados Temos proteção, Deus que eu sigo não é legal Não me leve a mal, posso cria, posso lançar produto original Na minha casa não, 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 na nossa não, na nossa não No pedido irmão, na minha casa não, na minha casa não O sangue de Jesus é minha proteção da mata ao ronão Na sua casa, não, na sua casa, não Só tem o que é inimigo na mata ao ronão O perdi, irmão, na sua casa, não, na sua casa, não O sangue de Jesus é nossa proteção da mata ao ronão O sangue de Jesus não vai chegar na sua casa